Deixa eu começar uma parte que diz assim, nesse sentido, o Espírito Santo também é instrutor, assim, físico da Palavra de Deus no exercício da proclamação da mensagem não profissionada. Aí Lucas 12, depois é 1 Coríntios, quem te atreve a 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao 5, eu vou ler aqui agora em Lucas 12, e quando vos, como dizer, venham a as sinadoras, aos magistrados e comestades, não respejais solicitos de como ou no que a vez de responder, nem no que a vez de dizer, porque na mesma hora vos ensinaram a Espírito do Santo que vos convém falar. Ah, mas às vezes aqui, às vezes aqui tem pessoas que dizem assim, guarda o que a gente fala, não? Ah, é que a gente não sabe, mas eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei, mas vamos saber aqui, ó, ó o que o Senhor Deus disse, ó. Ele vai falar para uma sinagoga, os magistrados, tipo assim, as pessoas grandes, né? E ele disse que, quem queria, quem queria responder, aí eu disse, ó, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito do Santo que vos convém falar. Nós vamos ter que ver, né? Quando o congresso me chamou, eu fiquei meio assim, eu pensei em falar, não, só que não, se tem uma coisa, se tem uma coisa que eu não sou, é covarde, mas, nem que eu venho e preguei, mas eu venho, eu venho e falo, mas aí, quando Deus fala assim, eu me ajudo, e aí, nós vamos o quê? Nós vamos ler a Bíblia, nós vamos orar, e aí o Senhor vai nos destruir, é o Senhor que vai nos dar. E, às vezes, irmãos, calmo, assim, quem fica, e, às vezes, a gente sobe aqui na frente e não vê, não sei se eu sei falar, mas o Espírito Santo vai estar contando, não tem coisa, às vezes, na cabeça da gente, irmãos, e as palavras vão fluir, então, é o mesmo que você vai conseguir falar, por quê? É o Espírito Santo de Deus que nos capacita, então, você, irmão, que, às vezes, está ali, é o mesmo que você fala, irmãos, para o início de falar o que você sabe falar, o Espírito Santo, ele vai te capacitar, ele vai colocar palavras no seu corpo, para você falar, para você levar o Evangelho do Senhor, lá em 1 Coríntios,